Há muitos e muitos anos, no coração da floresta, havia uma vila escondida onde moravam minúsculas criaturas. Chamavam-se a si mesmos de Smurfs. Eram muito bons. Mas existia também Gargamel, o feiticeiro perverso, e ele era muito mau. Eu odeio os Smurfs. Eu odeio vocês, eu vou pegar todos vocês, nem que seja a última coisa que eu farei. Eu peço vocês, algum dia eu encontro a vida de vocês, e vocês vão ser... A floresta ainda existe, e se prestarem atenção, vocês ouvirão os gritos de Gargamel. Se forem bonzinhos, conseguirão dar uma olhadinha nos Smurfs. Os Smurfs. Sobre o que o senhor acha que é o novo poema do poeta Papai Smurfs? Bem tímido, considerando que ele está escrevendo há uma semana, eu diria que será sobre o maior poema que nós já ouvimos. Tomara que esse poema faça jus a toda essa espera. Não é um poema, gênio. É uma peça. E não só será o meu maior trabalho até hoje, mas também terá os meus Smurfs favoritos. Smurfette. Os testes serão feitos no Teatro Smurf, e todos os Smurfs serão bem recebidos. Por que eu faria o teste? Eles nunca me escolherão. Você seria perfeito para o papel, simplesmente perfeito, não acha lindão? Smurfar ou não smurfar? Eis a questão. Minha nossa, gênio. Você não está nervoso com o teste para a peça do poeta? Eu? Nervoso? Qualquer Smurf sabe atuar, tudo o que tem que fazer é falar e andar ao mesmo tempo. Nossa, eu não sabia que era tão difícil. Por que não está ensaiando sua fala, tímido? Com tantos Smurfs fazendo testes, eu não terei chance nenhuma. Imagina, com o seu treinamento, você será perfeito para o papel. Mas, vovô, acontece que eu não tenho treino nenhum. Ah, mas terá? Para atuar como uma árvore de esmofritinha, tem que se sentir como ela. Ah, na verdade, eu me sinto um pouco bordo, sabe? Onde está a sua fé, Smurf tímido? Depois que o poeta estiver no palco, será o astro da peça. O senhor acha mesmo que eu vou conseguir? É claro que vai. Afinal, você já me convenceu de que é uma árvore... Ah, essa esmofritinha deve estar saborosa. Próximo. Eu odeio fazer testes! Atores, sempre reclamando. Parece que precisa de mim. Gênio, mas você já fez o seu teste. O que eu posso fazer se esqueci minhas falas? Além disso, o que você precisa é de um Smurf gênio, agente das estrelas. De agora em diante, somos uma equipe. Seus problemas são meus problemas. Então, qual é o nosso problema? Eu preciso de um palco, cenários, roupas e de um Smurf que faça par com o Smurfette. É, parece que você tem um problema. Ah, 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 com licença, doeta. Tímido, o que você está fazendo aqui? É que eu gostaria de fazer o teste. Eu sou um, um, ator? Tímido, 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 o teatro exige muita confiança. E acho que tem um motivo pra te chamarem de Smurf tímido. Além disso, você precisa de experiência. Principalmente se quiser estar em uma de nossas peças. Poeta, a primeira coisa que temos que fazer é organizar uma equipe de palco. Ah, puxa vida. Se eu tivesse alguma maneira de provar que eu sei atuar. Onde estão os ajudantes que me prometeu, gênio? Eu não posso fazer tudo sozinho. Oi, poeta. Oi, gênio. Ah, os Smurfs que eu estava procurando. Agora lembre-se, não vamos ceder a nenhuma exigência desnecessária. Estamos prontos para trabalhar quando quiser, poeta. O que você quer primeiro? Não tão rápido. Eu vou torná-los as estrelas da peça, mas essa é minha última oferta. Gênio, o papel é só para uma estrela. O que eu vou fazer com três estrelas? Não me pergunte. Você é o escritor. Obrigado, porta. Eu sempre quis ser uma estrela. Eu também. Bem, você tem muito trabalho a fazer e eu quero tudo terminado hoje. Hoje? Avantgarde, como pode? Isso é um absurdo. É, eu acho que é um absurdo também. Agora é minha chance. Não me importa se o poeta nos tornará estrelas. Eu tenho coisas melhores para fazer. Você tem toda a razão. Poeta, eu... Nós estamos muito felizes de estarmos na sua peça. Ótimo, ótimo, ótimo. Agora, por que não tiram o dia todo de folga, hein? O dia de folga? Mas é claro, uma relaxada nunca machucou nenhum Smurf. Obrigado, poeta. Até mais. Au revoir. Foi mais fácil do que eu pensei. Depois que eu mostrar ao poeta que eu posso atuar como qualquer Smurf, ele vai colocar na peça dele. Agora, acho que eu serei o Alfaiate. Alfaiate, tem certeza que está tirando minhas medidas para a roupa certa? Acho que sim. Quer dizer, é claro que sim. Você vai ficar maravilhosa. Confie em mim. Com licença, Alfaiate. Você viu o pintor? Eu andei... Procurando-o por toda a parte. Vou ver se consigo achá-lo. Olha, fica à vontade, Smurfette. Eu volto já, já. Vamos ensaiar suas falas depois, Smurfette. Quando não estiver tão... Enrolada. E os Smurfs acham que ser atriz é glamouroso. Isso vai dar um jeito. Onde está o pintor? Eu não sei. Eu não o encontro em lugar nenhum. Aqui estou eu. É, já era a hora. Está tudo no cronograma. Champignon, agora eu diria que já está tudo coberto. Eu entendi o que disse. Venha, gênio. Vamos ver que tipo de trabalho o Abelidoso está fazendo. Eu vou ficar tão feliz quando esse dia acabar. Abelidoso, mas o que você está fazendo aqui? Estou procurando meu cinto de ferramentas. E para que você precisa daquilo? Eu sinto que não sou Abelidoso sem ele. Mas eu te disse, quer dizer, o poeta me disse que tinha o dia inteiro livre. É verdade. Acho que não preciso dele agora. Oi, poeta. Oi, gênio. Abelidoso, onde você pensa que vai? Oi, poeta. Oi, gênio. Abelidoso? Mas eu pensei que você tivesse ido para lá. Sabe, às vezes eu sinto que estou em dois lugares ao mesmo tempo. Tudo bem. Está tudo saindo bem? Sim, sim. Eu só estou dando. Quer dizer, terminando meu trabalho aqui. Devo confessar, gênio. Estou muito surpreso com o caminho que as coisas tomaram. E vai ficar mais surpreso quando souber que eu sou o Abelidoso Pintor e o Alfaiate. Oh, o Alfaiate? Eu quase me esqueci. Alfaiate, onde estava? Não acha que esse vestido ficou um pouquinho largo na cintura? Oh, não se preocupe. Eu conserto em um minuto. Não, tudo bem. Eu prefiro engordar para caber nele. Foi legal o poeta nos dar o dia de folga. Ah, estou vendo que já terminaram. Poeta? Estou louco para ver o que vocês fizeram. Eu também. Isso mostra o que um pouco de trabalho faz. Trabalho? Mas ficamos deitados aqui a tarde toda. Vai saber. Vai ver que para um escritor isso é um trabalho. Vai logo, gênio. Eu não posso mais esperar. Ah, grande Smurf. Eu não estou entendendo. Está horrível. Olha só o meu vestido. Eu me recuso totalmente a continuar com esse ensaio. Como você pode fazer isso comigo? Mas tudo isso que está vendo, todo esse trabalho é falso. Ai, o que eu vou fazer agora? É sério, poeta. Não fizemos. Mas eu vi você, você e você. Bom, não era eu. Ou eu. Ou Moa. Se não foram vocês, então quem foi? Quem será? Ei, o que está acontecendo aí atrás? Não, não pode se esconder de mim. Afinal, é com o Smurf gênio que você está falando. Eu não sou um boboca. Todo Smurf sabe disso. Opa. Aham, eu sabia. Você é um impostor. Sou há um Smurf gênio em toda a vila e sou eu. Eu acho. Papai Smurf tem um impostor na nossa vila. E ele quase estragou a minha peça. A sorte é que o habilidoso pintor e o alfaiate reais vão consertar tudo. E o poeta prometeu tornar nós todos estrelas. Está se sentindo bem, Papai Smurf? É que eu acho que o senhor está agindo de uma forma estranha. Bom, mas quem não está, né? Grande Smurf! Incrível! Simplesmente incrível! Pode até tentar, mas não pode me enganar. Eu, gênio Smurf, sei quem é o Papai Smurf quando o vejo. Gênio! Opa! Desculpa, Papai Smurf. Na verdade, sou eu. Tímido! Eu sinto muito por tanto problema e dor que eu causei. Mas eu só queria provar pra vocês que eu sou um ator. É, tenho que admitir, tímido, que você me enganou direitinho. Eu que também, Lu. Eu só queria uma chance de atuar na peça do poeta. Me desculpe, mas é tarde demais. Eu já encontrei a minha estrela. Quer dizer, eu? Muá? Eu? Não sejam bobos. Só há um Smurf certo para a minha peça. E esse sou eu. Não, 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 não. Não, não, não. Por favor, em seus lugares. Com certeza, esse não é o papel que tínhamos em mente. Bom, disseram que queriam ser estrelas. Podem puxar! Muito bem, poeta. Agora é com você. Eu, eu, eu... Poeta? O que aconteceu, Papai Smurf? Ele tá doente? Não, tímido. O poeta tem o que os atores temem. O pânico de pau. Nossa! E agora? O que nós vamos fazer? Nós não, tímido. Você. Eu? Como um velho sábio já disse, o show deve continuar. Você sempre irá me amar. Enquanto houver estrelas lá no céu, eu a amarei. Nossa! Me dá seu autógrafo, Smurf tímido. Mas é claro. Parece que de agora em diante, teremos que chamar o tímido desmane-se ator. O que pretende fazer agora? O que todo ator sonha em fazer. Eu vou ser um diretor. Eu tenho certeza que todos estão com sede. Então vocês merecem um copo da minha limonada fantástica. Obrigado, família. Não há nada como uma música alegre e um copo de limonada para animar o dia. Com toda certeza. Tem razão. Não existe lugar que eu prefira ficar do que o lar dos Smurfs que é meu lugar. Perfeito. Assim que eu cantar minha música para todos os Smurfs no Festival de Primavera esta noite, eles vão saber como eu me sinto por ser um Smurf. Oi! Você já está pronto para ensaiar? Acho que estou pronto para tentar o melhor que eu posso. Eu canto sobre o mundo que eu sempre quis. Onde todos vivemos em família feliz. Aquele convenção internacional do ódio que eu participei foi uma inspiração. Me deixou mais determinada do que nunca a eliminar o amor do mundo. Se tem uma coisa que eu não suposto é música alegre. Não! Mais rápido, Rives! Acabou! Essa não! De novo não! Eu estou condenada a ouvir música alegre. Onde quer que eu vá? Não! Eu vou acabar com você, seu pássaro miserável! Finalmente, silêncio absoluto. Muito bem, até que enfim... Se eu encontrar uma maneira de acabar com a música no mundo... Aí todos ficarão infelizes e o amor finalmente irá embora para sempre. Muito bem! Não! Músculos? Musas? Ah, aqui está! Um feitiço para acabar com as outras músicas! Ah, eu sabia que se eu guardasse o trombone do tio Herbert, eu encontraria uma utilidade para ele. Pegue toda a música que é cantada, cada nota musical, e enterre aqui dentro desse dourado bocal. Não haverá mais amor, não haverá mais alegria, porque os sons musicais da terra irão desaparecer. Ah, deu certo! Finalmente deu certo! Deu certo! Ah, o quê? O que houve com o meu pistão? Essa não! Meu assobio falhou! Eu canto sobre um mundo que eu sempre quis, onde todos vivemos em... Ah, o que aconteceu? É, meu sacerdote, eu não vou mais cantar. Não tem mais música nenhuma, papai. Do que vocês estão falando? Veja isso, papai Smurf! Minha nossa! Alguma coisa está levando as notas embora e roubando toda a música. Alguém deve ter feito um feitiço muito maldoso. Harmonia, eu quero que venha comigo e toque seu trompete. Claro, papai Smurf! E eu gostaria de ir com vocês. Tudo bem, Mineiro, e todos vocês esperem aqui até voltarmos. E agora, Harmonia, toque o seu trompete. Vamos seguir essas notas. Boa sorte, papai Smurf! Ei, pessoal, alguma coisa estranha está acontecendo. Nós não conseguimos mais tocar música. Nós sabemos disso, nós sabemos! Papai está seguindo as notas musicais para descobrir para onde elas estão indo. Vamos lá, puppy. Eu tenho que pegar a música de volta para poder cantar minha música. O que será que houve? O que aconteceu com Fominha? Ele nunca atrasou o jantar? Oh, eu não estou conseguindo! É impossível cozinhar se não posso assobiar! Isso é mais longe que já segui uma melodia. Vejam, é o observatório da feiticeira ali em cima. Ela deve estar por trás do feitiço. Incrível, simplesmente incrível! Parece que teremos que ir à fonte para reverter o feitiço. Venham comigo. Nossa, mas hoje é nosso dia de sorte! Não tem ninguém aqui! Será que esse livro pode nos ajudar? Ah, aqui está! Um feitiço para acabar com as notas musicais. Nenhum rosto feliz à vista. Agora que acabei com todas as notas musicais do mundo, eu também vou acabar com todo o amor que ainda resta no mundo! Para quebrar este encanto do mal analisa, é de música que você precisa. Música? Mas só que não existe mais essa coisa de música. É em toda a razão! É assim que eu gosto! Puxa! Rápido, pequenos Smurfs! Não tão rápido, papai Smurf! Votem para o vilarejo! Está cheio de braço! Peguei! Dois de três, não é tão ruim assim? Lagônia! Você está bem? O que aconteceu? Alguém fez um feitiço para tirar toda a música do mundo! Está dizendo que ainda existe música no mundo? Mas como pode ser? O feitiço levou a música que eu consegui ouvir, mas eu ainda tenho a música dentro de mim? Eu não entendo! Você quer que eu feche os olhos e imagine que estou cantando minha música? Mas que maravilha! Tem razão! Eu sinto a música dentro de mim! Puxa, obrigado, Lagônia! Mas ainda não sei como fazer todos os Smurfs sentirem minha música! Você acha que eu devo cantar para eles em linguagem de sinais? Oh, me mostre como! Mineiro! Não posso parar agora! Vem comigo, Lagônia! O papai Smurf e a Harmonia estão encrencados! A feiticeira os fez prisioneiros! Foi ela que jogou o feitiço do mal! Ai, essa não! E a única coisa que pode quebrá-lo é a música! Música? Mas não existe mais música! Escutem, Smurfs! Ainda existe música! Está dentro de todos nós! Como isso vai ajudar o papai Smurf e a Harmonia? Lagônia tem uma ideia! Oh, doce silêncio! Chega de pássaros cantando, de riachos murmurando! Chega de Smurfs felizes cantando suas músicas alegres! Feiticeira, você acha mesmo que o seu feitiço vai durar para sempre? É claro! Sem música não há como reverter tudo isso, meu caro! A música é muito poderosa para ser destruída! De algum modo ela vai dar um jeito de vencer você! Ah, eu já ouvi demais essa sua conversinha! Achou que é hora de dar um fim em tudo isso! De uma vez por todas! Eu adoro uma fogueira bem quentinha! Vocês não? Eu canto sobre o mundo que eu sempre quis! Mas o que é isso? Onde todos vivemos em família feliz! Mas o que os Smurfs pensam que estão fazendo? Estamos cantando na linguagem de sinais! Não estão cantando, não! Eu capturei toda a música do mundo! Não! Você só roubou as notas musicais das músicas que consegue ouvir! Não pode tirar a música de dentro de nós! Eu não acredito! Onde trabalhamos um para o outro e cada um ajuda o outro! Eu vou mostrar a vocês! Onde o amor que existe entre nós Vem direto do coração de todos nós! Não! Não existe lugar que eu prefira ficar Do que o lar dos Smurfs Que é o meu lugar! Puxa vida! Deu certo! E agora para cantar sua canção para vocês o nosso querido Smurfy! Viva! Estou muito contente de poder cantar de novo. Mas mesmo que eu não conseguisse cantar, eu ainda estaria feliz porque eu tenho a música dentro de mim e sempre vai estar aqui, haja o que houver. A place that I'd rather be on the earth than the place that I'd ever been the whole world of the world! Eu tô ocupado demais colhendo plantas Isso que é tão fascinante na natureza Sempre tem alguma coisa nova Inesperada esperando virando a esquina E não volte mais Sua charlatã carregadora de cristais E quanto a você Como ousa empurrar essa vidente brega Pra cima de mim O maior mago do mundo Mas padrinho Você disse que queria ver o futuro E ela foi muito bem recomendada Mas é claro que eu quero ver o futuro Seu tolo A era dos magos já passou Está surgindo uma nova era E se eu puder ser o primeiro a vê-la Serei o mago mais poderoso do meu tempo Espere um pouco Por favor padrinho Eu conheço alguém que pode ajudar você A ver o futuro Não teste a minha paciência Afilhado rastejante Quem é essa pessoa? O Pai Tempo Eu posso levar você até a caverna dele Quando o futuro chama Não há tempo para sutilezas Que tal um tempo para descansar? Ai, nossa Eu só pedi Você sabe o que deve ser feito, afilhado Você ouviu ele, cruel Vamos Seus malfeitores Como ousam derrubar minha porta? Quando colocar minhas mãos em você, Gargamel Você vai virar história Você tem que me pegar primeiro Então, como foi que eu me saí, padrinho? Excelente Agora me traga a foice, Gargamel Ebrancha Você se saiu muito bem, afilhado Talvez estivesse errado sobre você Mas eu acho que não Baltazar, me liberte agora E devolva minha foice Você pode perturbar a malha do tempo É exatamente isso que eu pretendo fazer Agora me diga onde está essa malha do tempo Está à nossa volta, seu tolo E agora você acabou de fazer um buraco nela Que bom Pelo menos posso ver o que reserva o futuro Baltazar, se afaste de mim Se esse é o futuro, já viu bastante Acho que agora o Gargamel teve uma ideia certa Vamos sair daqui Mas vocês não veem o que fizeram Abriram um buraco para o passado distante Não deixarei meus erros do passado Interferindo meus planos para o futuro, Pai Tempo Ai, velas Meus velejantes, acho que você Smurfou demais, preguiçoso Tomara que não tenha perdido Não, nós vamos achar, vamos lá Parece que alguma coisa achou antes Lagostas levadas, como chamar isso? Não sei não, mas quando ele anda, parece um trovão Santo Smurf, parece que ele gostou de você, preguiçoso E eu acho que ele quer brincar Tá legal, amigão Pega Oh, santo Smurf, não ia chover hoje Bom, obviamente vai chover, Smurfete Então eu sugiro que você cubra esse carrinho Smurf Porque não tem nada pior do que Smurf morangos ensopados É certo receber ordens do Smurf gênio Muito engraçado Ei, o que é isso? Ah, e o que é aquilo? Ai, é um monstro! Corram para se proteger! Cães caçadores, eu sabia que ele ia voltar Eu aposto que ele segue o Smurf-erang até a vila, preguiçoso Que ideia, Smurf! Quero ver o que os outros Smurfs vão dizer quando virem ele Oh, papai Smurf! Era um monstro enorme! Um monstro enorme e horrível! Eu queria ter visto essa criatura Não é um Smurf-erang? Não, é ele! Oh, pequenos Smurfs! Ai! Só crê quer? Ele é maior que tudo! Oh, que horror! Tinha acabado de redecorar! Crocodilos cascudos! A gente devia ter escolhido outro jeito de trazer nosso amigo pra cá! Eu, ah, acho que já perseguimos bastante o Smurf-erang por um dia, amigão! Preguiçoso! Você é o responsável por tudo isso? Ah, mais ou menos, papai Smurf! Aconteceu assim! Bom, agora ele parece bem amigável! Não toque nele, Smurfette! Você não sabe onde ele esteve ou de onde ele veio! Eu acho que sei! Smurfing só isso! Santo Smurf! Parece o nosso novo amigo! Só que maior! Ele se chama dinossauro, Snack! E esse é só um bebê! Então vamos levar ele pra casa, papai Smurf! É isso mesmo, preguiçoso! Não existem dinossauros na Terra há 60 milhões de anos! Então o que o trovãozinho tá fazendo aqui, hein? Eu não sei! Mas alguma coisa perturbou a ordem do progresso dos séculos! O Pai Tempo tem que saber disso! Calma! Nossa, papai Smurf! Acho que ele tá com saudade de casa! Acho que está certo, Nack! Mas o Pai Tempo vai saber como mandar o trovãozinho pra casa! Ouriços escondidos, paizinho! O Pai Tempo não tá em lugar nenhum! Aconteceu alguma coisa terrível com o Pai Tempo! Papai Smurf! Papai Smurf! Tá acontecendo alguma coisa terrível com o trovãozinho! Hum! Perda de tensão no rabo! Escamas caindo! Ele vai ficar bem! Não vai, paizinho! Não vai! Talvez não fique, Sassetti, se não conseguir voltar para o seu próprio tempo! Temos que fazer alguma coisa enquanto isso, papai Smurf! Um tônico de ervas pode ajudar! Mas vou precisar de artemisia, erva doce e hortelã! Olha, gênio! Tenho muitas folhas de hortelã! Au! Bom, eu tinha muitas folhas de hortelã! Nossa, o que é isso? Ah, provavelmente nada importante, Desastrado! Eu vou ficar com isso! Agora só precisamos de folhas de hortelã! Papai Smurf! Papai Smurf! Olha o que eu achei! É importante, não é? Santo Smurf! Esse tecido é da capa do Baltazar! Santo Smurf! Então quer dizer que ele é o responsável pelo desaparecimento do Pai Tempo? Sim, temos que rescatar o Pai Tempo no castelo do Baltazar! Ele é o único que pode ajudar o trovãozinho a voltar para casa! Salgueiro Chorões! Ele nunca vai conseguir! Isto pode ajudar! Diga a... Está com fome e com sede, Pai Tempo! Tem comida e bebida suficiente para dois, se você me mostrar como ver o futuro! E como é que não tem comida suficiente para três? Passamos um acordo! Eu deixo você ir e devolvo a sua foice, se você me disser como cortar um buraquinho do futuro! É... Piu! Você não vai deixar ele ir, não? Mas é claro que não! Nada feito, Baltazar! Então me ouça bem, ancião! Eu vou começar a cortar e arrebentar a sua preciosa malha do tempo até que não reste nada além de fitas! O passado primitivo vai cair no presente! Pare! Muito bem! Você venceu, Baltazar! Eu sabia que você veria as coisas do meu jeito! Gargamel, traga alguma coisa para o meu bom amigo Pai Tempo comer! E um pouco para nós, não é cruel? Ele está diminuindo de novo, Papai Smurf! Ele precisa de mais tônico! Só tem mais um pouquinho, Papai Smurf! Acho que o trovãozinho está fraco demais para continuar! Eu fico aqui com ele, Papai Smurf! Mas vai rápido, por favor! Vamos fazer o melhor possível! Minha nossa, Papai Smurf! Como vamos entrar? Quieto, desastrado! Subam pela corrente, pequenos Smurfs! A velocidade é essencial porque não queremos apontar o... O monstro do fosso! Assim? Não, não, Baltazar! Está errado! Está tudo no pulso! Mais assim? Para o Mago Poderoso, você aprende muito devagar! Estou perdendo a paciência, velhote! Me mostre como cortar o futuro! Como posso mostrar sem mover minhas mãos? Então vou te libertar! Agora chega de desculpas! Então já é o futuro? Ah, cruel! O quê? Onde, onde? Pássaros chocantes é o gargamel, paizinho! Smurfs, pegue eles, cruel! Mais rápido, pequenos Smurfs! Tarde demais, peguei! Graças a você, padrinho, tem cozido de Smurfs no nosso futuro! Cozido de Smurfs? Mas que revoltante! Tire-os da minha frente imediatamente! Muito bem, isso deixa mais para nós! Vamos, cruel! Agora, Pai Tempo, de volta para o futuro! Estou tão feliz agora, como podem ver! Tem uma jaula cheia de Smurfs para encher minha barriga! Encher minha barriga! Puxa, parece o gargamel! Pense nisso, cruel! Cozido de Smurfs com o bastante para repetir! Ah, não! O gargamel pegou todos os Smurfs! Tenho que salvar eles, trovãozinho! Você fica aqui! Ei! Me solta, seu grande ladrão de Smurfs! Essa foi a última vez que você tentou escalar meu queixo, seu insetinho azul! É aquela fera de novo! Socorro! Santo Smurfs! Você salvou a gente de novo, trovãozinho! Mas ele usou o resto da força dele para fazer isso! Temos que tirar a foice do Pai Tempo que seca o bom prazar antes que seja tarde! Primeiro tem que fazer um giro para a esquerda, depois um meio giro para a direita! E finalmente o futuro é meu! Peguei! Bem a tempo! Obrigado, meus pequenos amigos azuis! Por favor, Pai Tempo, ajude o trovãozinho! Senão ele vai morrer! Espero que dê tempo! Se afastem! Rápido, trovãozinho! Vamos ajudar você a passar! Que esmã legal! Olha só aquele vulcão! Ouriços espinhentos! Olha a mãe do trovãozinho! Tudo que eu consigo ver é o trovãozinho dando tchau! Mas eu estou feliz que ele esteja bem! É, imagina! Eu exijo que me soltem seus tolos! Fique aí quieto, Baltasar! O Pai Tempo está certo! Se você esperar bastante, o futuro virá encontrar você! Hehehehe! 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 Obrigado.